A chuva chegou acompanhada de uma ventania que deixou estragos pela cidade inteira. Esse registro, por exemplo, é de uma moradora do setor Crimeia Leste. Este outro vídeo é da mesma região e mostra o quanto as ruas do bairro ficaram alagadas. O trânsito ficou caótico. Os moradores contam ainda que uma árvore de grande porte caiu e arrebentou os fios de alta tensão. Estou aqui agora, onde caiu a árvore, a situação. Outro bairro que ficou bastante destruído foi o setor já onde nós estamos agora. Esta rua, por exemplo, está interditada. Ninguém passa por aqui. Isso por causa dessa árvore enorme que caiu em cima dos fios de alta tensão. O impacto foi tão grande que acabou quebrando esse poste aqui que vocês estão vendo. Além disso, também quase arrancou o padrão dessa casa. Olha só o jeito que ele ficou. E por conta disso, os moradores estão sem energia desde ontem. E não é difícil encontrar mais árvores caídas pela região. Circulando por aqui, encontramos pelo menos cinco. No Negrão de Lima, a maioria dos semáforos ficaram assim, apagados a manhã inteira. Motorista que passava pela região teve que redobrar a tensão. E aí E aí